Música Final de ano chegando e chega aquela hora que a gente faz o balanço, não é? O balanço das conquistas, das perdas E as pessoas às vezes esquecem de se focar num item tão importante que é agradecer Que é o agradecimento, não é? Doutor Chaves E hoje nós estamos aqui na Uralcim para falar disso Primeiramente, Carmen, seja bem-vinda à Uralcim novamente Obrigada, é um prazer Estamos aí na reta final de ano, nas vésperas do Natal já E um momento especial para a gente, né? De agradecimento mesmo Foi um ano bastante corrido, graças a Deus Bastante movimentado aqui na Uralcim, na nossa rede de clínicas Que graças a Deus vem evoluindo muito A gente tem números Esse mês a gente teve a felicidade de receber a notícia da franquia De que estamos com 100 unidades bem-vindadas no Brasil Então a Uralcim está desenvolvendo E isso tudo em função do quê? Das pessoas, né? A Uralcim existe para as pessoas, mas em função dela é que ela se desenvolve Então as pessoas que têm necessidades bucais Procuram tratamento odontológico Buscam um lugar seguro, um lugar de confiança Onde possam se sentir à vontade, tranquilos Receber com carinho o atendimento dos nossos profissionais É o que a gente faz diariamente Então a gente trabalha com isso, com essa meta, com essa missão De levar uma odontologia de qualidade, de excelência De uma forma humanizada Para todo mundo E como a gente recebe muita gente Claro, as pessoas começam a perceber esse diferencial O nosso atendimento, a qualidade dos nossos tratamentos Então a gente fica muito satisfeito com isso A gente fica muito feliz em perceber que o nosso trabalho Que a gente faz com tanto carinho, com tanto amor Todos os dias, pensando nas pessoas diariamente Primeiro nesse contato humano Mas também na solução do tratamento E a gente percebe depois um sorriso Então eu gostaria de agradecer a todos Pela confiança, pelo carinho Na nossa rede de clínicos Oralcim A vocês que fazem parte já da nossa família Nossos pacientes que fazem parte da nossa família Falo isso, Carmen, porque assim Até mesmo o tratamento com implantes dentais Quando a gente faz o início do tratamento A gente brinca, mas é quase um casamento Você exige paciência, você exige compreensão De ambas as partes Sensibilidade Sensibilidade, né? Porque tem casos mais difíceis Casos que são mais fáceis Mas todos eles a gente gosta de dar uma atenção Gosta de levar todo o carinho que é preciso E a solução para o caso Então a gente, além de fazer o tratamento De dar todo esse respaldo De dar todo esse suporte Também depois do tratamento É importante a gente manter o contato Então por isso que a gente fala também em casamento Claro Então por que a gente mantém esse contato Procura o nosso paciente sempre conosco Mesmo depois de finalizado Para ver se está tudo bem Às vezes precisa de mais alguma coisa Então assim Oralcimpo se preocupar com qualquer um dos pessoas O cliente se sente 100% apoiado, não é? Que isso é fundamental, não é, doutor? Eu gostaria até de repassar aqui um depoimento Que eu recebi na semana passada De uma clientinha de mais de 80 anos Que teve o seu tratamento finalizado aqui E que nos agradeceu A gente abriu a segunda unidade O nosso trabalho tem gerado frutos A gente está na boca do povo Como se diz Isso é muito legal E gerando essa expectativa Essa compreensão É Tendo ótimos Uma ótima recepção Eu agradeço por isso, inclusive A Oralcimpo do Paraná Começando os trabalhos aqui em Porto Alegre A gente percebeu que havia Uma possibilidade Da forma como nós trabalhamos De também introduzir aqui no Rio Grande do Sul Aqui em Porto Alegre Essa nossa forma de trabalho Com certeza Com carinho, com atenção Que as pessoas precisam disso hoje E... E é isso que a gente usa das pessoas O retorno que a gente tem É realmente essa atenção Esse carinho A qualidade do trabalho A competência de vocês Não é? E... E isso nos deixa também super felizes De poder fazer parte Dessa história da Oralcim, né? Eu estava me lembrando, Chaves Eu acho que faz um ano Que eu vim aqui Que eu te conheci, não é? E a gente começou a conversar Sobre a participação de vocês no programa E pra nós Foi um super presente Que a gente recebeu esse ano Foi a Oralcim Porque... A gente poder passar Pros nossos telespectadores Que são tão fiéis ao programa Passar uma empresa tão séria Tão qualificada Tão comprometida com o ser humano Pra nós não tem preço isso, né? Então pra nós também É hora de agradecer É hora de agradecer A parceria É hora da gente Agradecer Ter conhecido essas pessoas Tão bacanas Que desde lá da recepção A gente recebe Uma atenção especial, né? Até Então ter esse retorno Do telespectador Que realmente Aquilo que tu apresentou No programa Fecha 100% Com aquilo que a gente disse É maravilhoso Dá trabalho Né? Dá, tudo dá, né? Mas Felizmente nós temos Uma equipe que Consegue entender A nossa proposta Então desde a primeira Ligação que o paciente faz O atendimento na recepção O atendimento na avaliação O atendimento com os nossos profissionais Tudo a gente procura Claro Orientar Os nossos profissionais Estão Treinados pra isso Além da parte técnica Também a questão da atenção Com o nosso paciente Então é um jeito O Oralcínio de trabalhar Tem dado certo Eu que estou no grupo Já Há 7 anos A Oralcínio já existe Há 12 Um pouco mais de 12 anos Foi o lugar 12 anos com 100 clínicas É muita coisa Imagina A gente cresceu Nos últimos 4 anos Eu diria Que a gente começou Realmente a perceber Que a marca Oralcínio O conceito Oralcínio Começou a se expandir Ser bem aceito Ser compreendido E começou realmente A crescer muito Então É um diferencial nosso O nosso trabalho Isso é gratificante Porque a gente gosta De levar Primeiro a odontologia De qualidade Como já falei Mas também A serviço da nossa população Que tem necessidade Pois é A Oralcínio Ela não discrimina ninguém Não é Um ano que se falou Tanto Em várias discriminações Não é A Oralcínio Recebe todo mundo De braços abertos Aqui E ela torna A saúde bucal A pessoa poder Ser mais feliz Com a vida Ela torna possível Para todos Não é Essa é a proposta De vocês Não é Exatamente Levar a odontologia Para todos Sem preconceito Sem discriminação De forma nenhuma Isso nem Passa pela nossa cabeça Não é Não é porque a gente Vai levar a odontologia Para todos Que ela Pode se tornar popular No sentido Pejorativo No contrário A odontologia Na Oralcínio É de altíssimo padrão Tem altíssima qualidade Dos materiais Dos profissionais Que são especializados Temos na equipe Inclusive Professores Mestres Doutores Do corpo clínico Na rede De clínicas Oralcínio Então O conceito Oralcínio Hoje É dos melhores Eu sei que eu vivencio Aqui Então Eu sei que eu posso Oferecer Que tem qualidade Confio nos meus profissionais Confio na minha equipe E Fico tranquilo No momento que eu saio Da clínica Para fazer minhas atividades Estar aqui Conversando com vocês Eu sei que lá atrás Lá na minha equipe Tem pessoas Que vão atender As pessoas Estão correspondendo As expectativas Corresponder As expectativas Dos meus pacientes Resolver A Toda a questão De saúde bucal Mas principalmente Gerar esse atendimento Claro Que é muito importante Doutor Chaves Assim ó Eu quero finalizar Dizendo E repetindo O quanto a gente Se orgulha De ter Oralcínio No nosso programa Doutor Chaves E a sua equipe Porque Esse programa Também tem Um super compromisso Desde que ele começou De Ser muito transparente De levar coisas bacanas Para Para os nossos Telespectadores A gente Tudo que a gente Coloca no programa A gente assina embaixo Isso é uma responsabilidade Muito grande E a Oralcínia Ela atendeu A todas as nossas expectativas A tudo que a gente imaginava E tenho certeza Que esse retorno Que vocês estão tendo É o resultado Claro De um trabalho sério De um trabalho árduo Não é? E de muito amor Pelas pessoas Não é? Principalmente E a gente No final do ano A gente precisa disso É de amor De se voltar Para as coisas boas Para começar Um ano renovado Para poder zerar Exatamente Começar com energia Começar com energia O ano Teve Teve seus percalços Também No nosso Brasil Mas a gente acredita Que com As novas expectativas Agora A gente vai começar O ano de 2017 Ainda melhor Para todo mundo E a Oralcinha Assim Há muito mais SESC Que é o que a gente deseja Que abre muito mais Clínicas A serviço De toda a população E que muito mais Pessoas sorriam No final do ano Que vem Não é? Muita gente sorrindo Aqui em Porto Alegre Podem contar Sempre com a Oralcinha Gostaria de Deixar um último recado Pode contar Sempre com a Oralcinha A Oralcinha Vai estar à disposição De vocês Foi gratificante Ter trabalhado com todos Continuamos à disposição A nossa família Está aqui à sua disposição À disposição da sua família Então Um Feliz Natal Um Feliz Ano Novo E até a próxima